Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez Estamos aqui a caminho do Araguaia Estou indo dar uma pescada, né? Comer um peixe na beira do Araguaia Comer tudo e não deixar nada pra ninguém Beleza? Então a gente vai aí sempre estar aí junto, né? Fazendo gravação nova pra vocês, ok? Beleza? Estamos aqui calibrando o carro, né? Estamos aqui calibrando o carro aqui Pra nós agora, e a nós... Agora e a nós chega, né? Daqui mais umas 5 horas a nós chega no Araguaia Faz 5 horas de carro, né? Chega na Araguaia, beleza? O Homem Goloso come tudo e não deixa nada pra ninguém Pois é, nossos amigos Nós estamos aqui já no estradão aqui, ó Olha aí, olha a avenida, a beiraizona aqui, ó Agora nós estamos saindo nela, né? Pra nós ir pro Mato Grosso, né? Estamos indo pro Mato Grosso O Homem Goloso, né? Descansar um pouquinho, né, meus amigos? Descansar um pouquinho, porque eu sei que não é fácil, né? Não é fácil a gente ficar só gravando vídeo Ficar aí no YouTube, né? Mas hoje eu tô indo até pro Mato Grosso Pegar a beiraizona aqui E comer um peixe na beira do Araguaia E um peixe, comer tudo e não deixar nada pra ninguém Fui, um abraço! E aí E aí E aí E aí Meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no estradão rápido Estamos aqui na cidade de Goianira, né? A cidade de Goianira Daqui mais umas 2, 3 horas Estamos chegando no Mato Grosso Do Araguaia Pega uma pirarara lá pra comer assado Homem Goloso Comer tudo e não deixar nada pra ninguém Meus amigos, tudo bem com vocês? Homem Goloso Parou aqui numa cidade O que cidade é essa aqui? Fainha 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 Faremos aqui na cidade de Fainha E agora o Homem Goloso Epa, deixa aí E aí E aí Homem Goloso Homem Goloso vai comer tudo e não deixar nada pra ninguém Ele já tá comendo os pão de queijo Isso Comprei 4 pão de queijo Ó, nossos amigos Estamos saindo aqui da estrada de chão E estamos entrando agora no asfalto Do pedágio Tem um pedágio ali, ó Na frente, ó Mais na frente um pouquinho Já é Mato Grosso, né? Chegando aí próximo à ponte, né? Porque o meu cunhado O meu subrima Os dois meus sobrinhos já sabem Já vieram pra cá Quem tá indo pra uma terrinha dele Que ele comprou, né? Ali no Mato Grosso Então ele já conhece já aqui Agora eu, mas meu filho Tô vindo pra primeira vez, né? Então logo logo a gente já 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 entra no Mato Grosso, tá bom? Aí eu vou Gravar pra vocês Mostrando a divisa Goiás e Mato Grosso A gente passou aí uns 10 quilômetros aí De estrada de chão, né? Agora a gente tem entrado no No asfalto de novo, beleza? Agora a gente vai Agora a gente vai aqui Pagar, né? Pagar o pedágio aqui Tem dinheiro aí? Pois é, nosso amigo Agora a gente vai Pagar aqui o pedágio aqui, viu? A gente vai pagar Que a gente tá Entrando aqui agora A gente vai pagar agora, beleza? Olá, meus amigos A gente tá chegando Na ponte Tá chegando também aqui, ó Colcalinho aqui, ó Na praga que tá Colcalinho Agora a gente tá chegando aqui Na ponte Do Rio Araguaia Viu? A gente tá chegando aqui na ponte Já vai pertencer Mato Grosso Olha aqui, ó Olha a ponte aqui, ó Linda, ó Olha que ponte linda, meus amigos Olha Chegamos aqui Chegamos aqui Agora que já é Mato Grosso Mato Grosso do Norte Viu? Não é do Sul Mato Grosso do Norte Olha aqui, meus amigos Mato Grosso do Norte 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 Mato Grosso, retemos agora no Mato Grosso, Cocalinho, viu? Cidade Cocalinho, Mato Grosso, beleza? E o homem goloso vai tomar um banho e pegar o peixe do Araguaia todo e comer tudo e deixar nada pra ninguém, beleza, meus queridos? Meus amigos, tudo bem com vocês? Olha aqui, aqui nós já estamos na cidade de Cocalinho, olha lá. Ali tem uma estalta ali com Cristo Redentor, né? E ali, olha, aí é a entrada, né? Isso, era a temporada ali, agora acabou a temporada, só tá os efeitos, né? Ah, isso era a temporada de praia, né? Praia, olha, agora só tá os efeitos ali, olha, os efeitos, olha que coisa linda, meus amigos. Então aqui nós estamos aqui em Cocalinho já, Cocalinho do Mato Grosso, Cidade do Mato Grosso, beleza? Lindo, né, meus amigos? Olha aí. Foto da Maria Mendonça. Aqui é um desenho aqui da Maria Mendonça, TV aqui, né, talvez. Já teve aqui, talvez, né? É, já tava aqui, né, já tava aqui, né? Olha aí, olha que coisa linda, meus amigos. Vou começar pra lá, pra fazer o meu... Olha, meus amigos, que coisa linda, olha aqui. Aqui, ó, Cocalinho aqui, ó. Aqui vai ser. Espera um pouquinho, agora nós vamos pra lá, hein? Estamos filmando. Meus amigos, estamos chegando aqui, ó, no Maraguai, ó. Olha aqui, ó, estamos na cidade de Cocalinho, olha aqui, ó. Olha que paisagem linda, mano, né? Liberal, liberal. Vamos preparar o tipo de palha aqui, ó. Olha aí, ó. Nós passamos na ponte ali, ó. Você não vê naquela ponte lá, ó? Passamos na gorinha lá, ó. Você não vê naquela ponte? Passamos na gorinha lá. Agora aqui tudo já pertence, hein? Araguaia, ó. É o Rio Araguaia. Aqui tem um restaurante aqui, a gente agora vai saborear aqui, ó. A gente vai comer, mas eu trouxe uma farofa. Frango, né? Eu vou devorar logo, comer tudo e deixar nada pra ninguém. Aí que se não encher meu bucho, aí eu vou comer mais ali no restaurante. Beleza? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O homem guloso acabou de colocar aqui o frango frito, ó. Olha lá, gente, minha farofa, ó. Tem que dar uma abrida, hein? Não, aqui só dá pra mim, hein? Só dá pra mim. Olha, meus amigos. Eu trouxe aqui a farofa, né? Eu falei pra eles, compra peixe, né, aqui. Então, o homem guloso, ó, aí, ó. Aí a farofa que eu trouxe, ó. Não, 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 não. Olha aí, meus amigos. Não, não, não. Espera aí, eu vou colocar um pouquinho pra isso aqui, ó. Tá bom. Pronto. Vamos. Não, tá. Tá bom. Não, não, não. Se vira, mano. O homem guloso. Vocês pensavam que eu ia sair lá de Goiânia pra vir pra Cocalinho? Quero mandar um abraço pra meus amigos daqui de Cocalinho, viu? A cidade de Cocalinho, Mato Grosso aqui. Eu tô aqui no Rio Araguaia, viu? Tô tirando umas férias. E tô comendo tudo, não tenho nada pra ninguém. Olha, olha, meu sobrinho, ó. Olha aí, viu aí? Olha aí. Quer mais um pouquinho? Pra dizer que eu não sou tão ruim. Ih, meu amor. Pronto. Trouxe isso aí. É, moleque. Ué, até assustado. Tá, meu. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? O homem guloso está aqui mais uma vez. Estamos saindo daqui agora. Faremos, faremos um carro aqui agora, né? Aqui é o Rio do Peixe. Olha aqui, ó. Aqui, Rio do Peixe. Estamos aqui. É, mais uma vez aqui, né? Olha aqui como é lindo. Vamos filmar pra vocês aqui. O homem guloso, né? Aqui ainda é Goiás ainda. Ainda é Goiás. Não é Mato Grosso ainda. Aqui é Goiás. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Como que é a lindeza. Vou mostrar pra vocês aqui como que... Como que... Olha aqui, ó. Aqui é uma ponte, né? Olha o tamanho dessa ponte. Vou mostrar pra vocês aqui. O rio fica mais na frente um pouquinho. Olha, meus amigos. Aqui estamos já aqui, ó. Aqui já é o Rio do Peixe, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a lindeza. Olha aqui, ó. Olha que ave bonita, meus amigos. Que ave linda. Olha, tudo amarelinha. Olha aí, ó. Olha que... Olha que coisa linda aqui, olha. Aleluia. Olha aí, meus amigos. Olha que coisa linda. Que visão linda, né, meus amigos? O homem guloso, o homem guloso, mais o meu sobrinho Mara aqui, o meu sobrinho Lucas e o meu filho que está filmando. Estamos aqui quase chegando na divisa do Mato Grosso e Goiás. Né? Olha aqui, ó. Olha o tamanho desse rio. Olha aqui, meus amigos. Dá o barco, olha. Isso aqui é o Rio do Peixe, viu? Vocês viram na placa ali, né? Na placa. Lindo, né, meus amigos? Olha que paisagem linda. Olha aqui, ó. Olha que paisagem maravilhosa. Sair da cidade grande, né? Sair da cidade grande pra poder vir pra dentro do mato, rapaz. É bom demais. Mas, ó, lá tem um foguinho na beira do rio, ó. Creio eu que os caras estão lá comendo um peixinho assado, né? Assado um peixe lá, ó. É, ó. Que visão, né, meus amigos? Que visão linda. Meu sobrinho parou o carro lá, ó. Lá na frente, ó. Parou o carro lá na frente. Lá está aí, ó. Eu botei uma folha lá, ó, pra não... Um buraco. É um buraco, ó. Na vinda. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha lá, é o mesmo rio, né? Né, Guadalupe? Lá? É o mesmo rio, ó. Que visão. Eu acho que eu não vou voltar nem mais pra Goiânia, meus amigos. É... Deixa eu achar um lugarzinho bom lá em... Nossa, seu... Olha aquele peixe aqui, sim. Cuidado ali, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Olha aí, bem direitinho, só. Tá vendo? Tá topado lá, ó. Tô vendo, ó. Tô vendo, rapaz, olha. É tabaqueu, ó. Ah, doido. É cadume, né? É, é cadume. Meus amigos. Meus amigos, seus... Meus amigos, vocês veem os cadumes de peixe aqui, ó. Nossa, é curumar, tá, doido. Vai, vai, ó. Vai, ó. Tá, ó. É curumar, tá. Olha o tamanho, ó. Olha os peixes aqui lá. Hã? Vamos pegar isso aí. Olha aí. Fazendo aqui é horroro, mano. Olha o tanto de gado aqui, ó. Olha o tanto de gado aí, meus amigos, ó. Olha, olha ali, o tanto aí. A galera goiando é bico. Olha aí, meus amigos. Ali tem... Tudo é fazenda, meus amigos. Do lado e do outro aqui, tudo é fazenda. Ali tem a bandeira do Brasil ali, ó. Olha lá. Carreta lá. Olha o tanto de carreta lá pra pegar o gado, ó. O que tá fazendo aqui, meus amigos, ó. O tanto de carreta ali. Olha a bandeirona aqui do nosso Brasil. Aqui vai um caminhãozinho na nossa frente aqui. A gente vai devagar. Vai só 90 por hora. Olha aqui. Olha aí, meus amigos. Lindo, 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 lindo. Aqui nós estamos ainda no Goiás, viu? A gente não ainda não passou pra Mato Grosso ainda não. A gente tá no Goiás ainda. Mas estamos chegando na divisa do Mato Grosso e Goiás, beleza? Chegando lá eu mostro pra vocês. Eu gravo o vídeo e mostro pra vocês. Beleza? Gente, ó. Ó lá o macaquinho, olha. Tá vendo o macaquinho ainda na... Ó lá. Vai correndo o macaquinho, ó. Ó lá. Ele ficou em pé de ureira. Olha aí. Bonitinho. Bonito, bonito, bonito. Olha lá, meus amigos. Aqui nós estamos aqui, ó. Uma estrada de chão, ó. A gente saiu do asfalto, agora entrou com a entrada de chão pra chegar na cidade de Cocalinho, né? Olha aqui, ó. Aqui é uns três quilômetros. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Uns três quilômetros do asfalto até chegar na cidade de Cocalinho. Aqui, ó. Ainda não é Mato Grosso. Viu, meus amigos? Ainda não é Mato Grosso, que é Goiás. Então, nós estamos gravando esse vídeo aí pro governo aí do Goiás, ó. Fazer o... Acabar com a... Esse estradão aqui, ó. Estrada de chão. Acaba com o carro, meu amigo. Acaba com o carro. Olha aí. Acaba com o carro. 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 Obrigado.